Regressa do curso de moda vence concurso com peças produzidas em seu tcc designer de moda venceu um concurso na paraíba inauguração do campus 3 agora é oficial curso de medicina veterinária é o primeiro a ter aulas no espaço medicina e loco acadêmicos estão realizando ações práticas e unidades de saúde e na nossa entrevista ao vivo vamos falar sobre o concerto da primavera hoje dia 18 de setembro terça-feira boletim informativo está no ar Oi gente boa tarde uma egressa do curso de moda aqui da Universidade Fevale venceu recentemente um concurso na paraíba as peças que foram apresentadas tinham sido desenvolvidas para o seu trabalho de conclusão de curso imagina desenvolver um trabalho para a conclusão do seu curso e ele ganhar um prêmio é o sonho da maioria dos egressos pois é esse sonho se tornou realidade para Andressa que desenvolveu quatro looks para o projeto eu foquei numa personagem que é a Vanessa Ives então eu falo entre o bem e o mal onde que onde ela tem uma luta contra isso o tema da minha coleção era looks em tênebres que seria a luz que brilha na escuridão e a partir dali eu fui escrevendo 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 para mim não me bastava eu queria sempre escrever mais até tive que tirar muitas páginas no tcc para entregar no final eu quis fazer tanta coisa porque eu se utiliza apenas e tudo isso eu tinha que pintar pena por pena uma por uma eu fiz uma mistura de purpurina e goma laca e pintava uma por uma para dar o efeito que eu queria então eu pintei mais de 800 penas para sair o resultado que eu queria assim mas assim nunca cansei nunca foi uma coisa assim que eu chorei para fazer isso não eu sempre estava animada sempre feliz e sempre queria chegar disposta a fazer tudo e foi através de uma postagem no Facebook que um dos coordenadores do evento demonstrou o interesse para que as peças fossem cedidas para o concurso desde aquele dia já em dezembro ele já falou que queria que eu a cedesse os looks se eu pudesse ceder esses looks para ele então a gente foi conversando no início tá pensando ai não sei se eu faço isso mas ali daí março ele veio falar comigo de novo eu tá vamos lá vou mandar aí eu entreguei para ele os looks foi ele mesmo que veio atrás pediu e eu emprestei dois deles ela venceu a categoria de melhor traje fashion show no concurso miz e mister continente brasil que aconteceu em agosto na paraíba eu gosto muito de figurino eu queria muito trabalhar nessa área de figurino de criar figurino e eu não sabia que eu ia chegar nisso de chegar levar no concurso ainda ganhar o concurso de melhor figurino foi e foi muito gratificante também a pró-reitoria de ensino iniciou ontem uma série de ações para intensificar e fomentar o uso de tecnologias e de tecnologias digitais na sala de aula cursos na área de tecnologia e educação estão sendo ofertados para professores no mini auditório da biblioteca são cursos tipo mão na massa na qual os próprios professores usam o seu próprio dispositivo para aprender novas ferramentas no primeiro encontro a oficina apresentou o aplicativo vídeo show esse app permite a criação de vídeos de forma fácil e rápida e dia 27 ocorre mais uma edição também no mini auditório da biblioteca onde o app stellar vai ser apresentado dia 2 de novembro teatro fevali recebe mais uma vez lua santana reserva essa data dia 2 de novembro teatro fevali recebe o cantor lua santana com sua turnê x mil novecentos e setenta e sete ano da criação do dia internacional da mulher pela onu batiza o seu mais novo trabalho por razões que a proposta da vez já explica lua divide a voz com grandes ícones femininos da música brasileira um tributo ao sexo nada frágil dia 2 de novembro às 9 horas da noite lua santana no teatro fevali os ingressos estão disponíveis pelo site teatro fevali ponto com ponto br a universidade fevali realiza amanhã quarta-feira a roda de conversa está na hora vamos falar sobre suicídio a atividade é organizada pelos psicólogos do centro integrado de psicologia da instituição e visa proporcionar espaços de discussão e reflexão sobre a saúde mental do estudante universitário em diferentes frentes acadêmicas a roda de conversa é gratuita e aberta à comunidade acontece amanhã a partir das seis horas da tarde no espaço arena localizado no prédio vermelho aqui no campus 2 da fevali agora é oficial ontem à tarde foi inaugurado de forma oficial o campus 3 da universidade fevali acompanha agora como foi esse evento agora de forma oficial o novo campus da universidade fevali iniciou suas atividades mais uma grande oportunidade aos jovens que vão utilizar as modernas instalações do campus é um momento muito especial porque é sozinho a gente não consegue trabalhar de maneira alguma sozinho a gente não consegue fazer nada a gente só vai fazer quando tiver uma coletividade unida em prol de um desejo que é o desejo da educação que é o desejo do desenvolvimento e que nós estamos celebrando aqui não é apenas um campo é a oportunidade para que os jovens possam se desenvolver é oportunidade para que os velhos também possam sobreviver na inauguração o foco foi a importância do novo campus para a educação dos futuros estudantes e além da parte acadêmica as empresas incubadas no fevali tech park também vão ser beneficiadas com todas as instalações nessa área de campo bom o campus também vai impulsionar o desenvolvimento da região a educação é o princípio de tudo e essa inauguração é uma prova de que todos nós acreditamos nisso e só com uma educação de qualidade estaremos entregando para o mercado de trabalho suas e profissionais capazes de mudarem os rumos eo futuro de nosso país tendo agora meus cumprimentos a própria instituição que é assim ela o objeto de todo esse projeto que veio com se constituir um instrumento de desenvolvimento absolutamente importante para todo este segmento com a decadência econômica de certa alternativa industrial buscar um caminho sustentável de substituição do industrial tradicional pelo industrial movido pelo conhecimento então isso para nós é motivo de muita alegria e muita satisfação acredito que a gente sempre pode é trabalhar juntos em parceria que eu acho que é um modelo hoje que mais funciona é a gente ter companhias que possam fazer com que o nosso projeto se torne mais fácil e mais viáveis junto ao campus 3 em breve será erguido o hospital escola veterinário com previsão de 5 mil metros quadrados de área construída o hospital segue as normas do conselho profissional de medicina veterinária e vigilância sanitária do rio grande do sul sendo mais um local de estudos práticos para os acadêmicos do primeiro curso do campus 3 é um marco para nós receber a inauguração e daqui a um tempo essa inauguração frutificará com certeza depois no hospital veterinário então é muito bom estar recebendo todos aqui para quem tem qualquer ligação com a instituição a ansiedade é visível todos querem ver esse novo campo cheio de estudantes e funcionando a todo o vapor e por favor vamos continuar junto porque isso aqui é um pequeno passo e a gente tem que avançar muito mais brigado a diretora da escola de aplicação participa de seminário em brasília sobre a semana nacional da ciência e tecnologia lovani volmer participa nessa quarta e quinta-feira do 15º seminário dos coordenadores da semana nacional de ciência e tecnologia a atividade reúne coordenadores de todo o país no instituto federal brasília o evento permitirá a troca de experiências e a interação entre os professores além de contar com a presença dos escolhidos por meio da chamada do cnpq de apoio à semana nacional de ciência e tecnologia no qual o projeto feira de iniciação à pesquisa da escola de aplicação foi contemplados acadêmicos do curso de medicina da feval estão realizando diversas ações práticas em unidades de saúde incluindo visitações a pessoas enfermas nossa equipe foi ver de perto como está todo esse processo os acadêmicos do segundo semestre do curso de medicina da fevali que estão fazendo a disciplina de cenários de aprendizagem 2 se concentram em unidades de saúde da família como essa aqui no bairro kefes em novo hamburgo e daqui se dividem em grupos e vão visitar famílias que estejam precisando de atendimento uma ajuda muito boa profissionalmente falando para esses acadêmicos futuros médicos mas principalmente para toda a sociedade de novo hamburgo seja anotando todas as informações possíveis ou lidando diretamente com o paciente nessa atividade prática o acadêmico do curso mais parece um médico graduado eles acompanham diversas consultas e vão até a casa de uma pessoa debilitada na visita é preciso fazer um diagnóstico de diferentes micro áreas o estudante acompanha um agente comunitário coleta informações conhece a realidade de cada local e conversa com o paciente olho no olho afinal a medicina está cada vez mais focada no cuidado com as pessoas antigamente não tinha essa preocupação assim era o paciente procurava o médico com o respectivo problema ali uma necessidade a gente quer ter uma ideia diferente de saúde e de encontro para saber o que eles precisam e tentar trabalhar as necessidades para fazer saúde de verdade na divisão de tarefas o gabriel foi escolhido para acompanhar a geórgia médica na unidade de saúde do que faz e dá para perceber que ele não tira o olho do papel e anota tudo tirando dúvidas mesmo estando tão no início do curso essa iniciativa é muito boa porque realmente surge muita dúvida no decorrer da faculdade então eles conseguem se localizar pelo menos assim no início eles conseguem ver qual que é a queixa do paciente consegue pelo menos saber as dificuldades as limitações né mas todos os outros apresentaram bastante interesse assim eles perguntam sobre o diagnóstico eles têm dúvida eles anotam voltam no outro dia querendo discutir o caso então assim realmente eu acho que vale bastante a pena mesmo eles estando no primeiro ano e apesar da gente não ter tido as cadeiras ainda necessárias para a gente conseguir entender tudo o que ocorre aqui a gente já consegue ter uma baita ideia e sempre que a gente a gente vê uma coisa aqui depois aprende na faculdade a gente sempre lembra aquilo que eu vi naquele dia lá na USF ou na UPA isso dá uma ajuda para o futuro e com certeza vai me ajudar muito já o Rafael dessa vez ficou com a visita ele acompanha a agente de saúde Monize e vai até a casa dos pacientes hoje visitaram a dona Emília de 105 anos ele como futuro médico já sentou e conversou com ela bem de pertinho estreitando a relação médico-paciente a presença de um mesmo que seja estudante de medicina para os pacientes que a gente visita para eles ter uma grande evolução gratificante para os pacientes porque eles se sentem mais valorizados é muito gratificante a gente poder visitar as pessoas na casa delas na fase da graduação de medicina porque a gente vê a real necessidade que elas têm dentro do bairro e da micro área e da região que elas se encontram então eu penso que isso vai fortalecer muito mais nosso aprendizado e futuramente quando a gente se formar com certeza nos formar um médico muito melhor já deu para perceber que a disciplina de cenários de aprendizagem 2 E hoje nós vamos falar ao vivo sobre o Concerto da Primavera a quarta edição do evento será no dia 29 de setembro aqui no Tieto Fevale e quem conversa conosco ao vivo sobre o assunto sobre o Concerto é a coordenadora do Movimento Coral a professora Denise Blanco Santana Boa tarde, professora Boa tarde Obrigada mais uma vez pela presença Eu que agradeço a sua oportunidade de divulgar o Concerto Temos aí mais um Concerto acontecendo agora no dia 29 e esse ele vai ter uma pitada de comemoração estamos 20 anos do Movimento então é uma festa Exato A ideia é que seja uma grande festa e nós estamos preparando com muito carinho para esperar a comunidade São 20 anos, a comemoração é relativa aos 20 anos do Coro Canto e Vida da terceira idade, que iniciou em 98 e 10 anos do Movimento Coral Fevale como projeto de extensão, que iniciou em 2008 aqui na universidade Bom professora, e claro, são 20 anos do Coro, 10 do Movimento e a professora acompanhou isso desde o comecinho Desde o comecinho Como é que a professora vê toda essa evolução e essa participação porque a gente falando aqui do Concerto da Primavera se está convidando a comunidade justamente porque a comunidade participa muito dos concertos Então ele é um dos projetos de extensão que ao meu ver está mais voltado a trazer entretenimento cultura, lazer, aí para a comunidade e isso desde o comecinho, 20 anos atrás Exatamente Nós começamos então com o Coro da Terceira Idade com uma oficina de canto que logo então interessou as integrantes Ah, vamos fazer um coro, vamos fazer o coro E aí, semanalmente, a gente passou a se encontrar e, enfim, estruturou o Coro Canto e Vida E o projeto, como o Movimento Coral, a partir de 2008 ele foi se constituindo então com vários grupos e a gente procurou pensar numa estrutura que atendesse todos os interessados as pessoas com mais experiência, então menos experiência também com o Laboratório de Canto, hoje nós temos seis grupos no total e depois surgiu o Grupo Instrumental também, né, então assim nós atendemos em média hoje umas duzentas pessoas e assim o bacana é que realmente foi crescendo gradativamente acho que esses concertos têm estimulado demais, né, tu disseste que é uma aproximação com a comunidade de fato, mas é a comunidade também que está no palco, né, que são os nossos super envolvidos, voluntários, né que realmente vestem a camiseta do projeto estão conosco sempre na organização, tudo dos concertos, né e isso realmente tem sido, assim, um ponto bem forte, né, pra movimentar todos os participantes Legal, então vamos falar agora de colocar essas duzentas pessoas, esses seis grupos no palco do teatro, dia 29, com o Concerto da Primavera, né o que é que está sendo planejado pra esse dia? Bom, nós estamos... A repertório a gente sempre sabe que é super eclético, né É, continua sendo bem eclético, né, a gente vai buscar resgatar algumas músicas que já fizeram parte da história, né de cada coro, enfim E também nós teremos, nós tivemos uma mudança de regente, nós tivemos seis anos, o Louis, né Marcelo Willis, ele que saiu em função de estudos e tal E agora entrou o Federico Trindade, que vai completar dois meses Vai estrear, vai estrear Então, assim, além de ter as músicas que já fizeram parte dessa trajetória nós teremos também três canções novas, né, três músicas novas, já com uma proposta um pouquinho diferenciada que ele vai trazer E também teremos convidados que já fizeram parte também, né, nos acompanharam nesse tempo tanto cantores, solistas, né, instrumentistas Legal, então dia 29 de setembro, a partir das 8 horas da noite Quando é que os ingressos vão estar disponíveis? Porque esse é sempre o momento mais tenso pra todo mundo É verdade Porque falta ingresso todo o concerto Bom, a partir do dia 24, segunda-feira, né Segunda-feira Segunda-feira Na bilheteria do teatro e no shopping, no Bourbon Shopping É importante, né, que são dois ingressos por pessoa Exatamente Então quem quiser pegar mais ingressos tem que levar mais gente pra pegar na bilheteria Não tem jeito E no dia do evento, né, a organização pede que cada pessoa leve um quilo de alimento que vai ser doado aí pra quem está precisando Isso aí Cultura e social tudo junto Exatamente, o Banco de Alimentos é um parceiro nesse sentido desde o primeiro concerto em 2011 Legal, professora, mais uma vez obrigada pela presença Eu que agradeço muitíssima essa oportunidade Valeu, prof Bom, gente, fica aí o convite, concerto de primavera do Movimento Coral, dia 29 de setembro Aqui no Teatro Fevale a partir das 8 horas da noite Os ingressos podem ser retirados a partir do dia 24, segunda-feira Então fica ligado pra não perder essa oportunidade E o nosso boletim informativo de hoje vai ficando por aqui Envia suas sugestões de pauta para a gente através do e-mail da TV Fevale Ou também pelo telefone 3586-8837 Até amanhã, no mesmo horário, aqui pra TV Fevale Tchau, tchau Tchau, tchau